Por que que eu vou torcer para a França na final contra a Argentina? Porque, apesar dos franceses serem os nossos algozes das Copas de 86, 98 e 2006, apesar disso, vou torcer pela França. Sim, porque a França irá a três conquistas, a Índia ficará duas do Brasil. Dá tempo de a gente, como técnico novo aí, técnico estrangeiro, novas ideias, mexer em tudo. Mudar tudo, toda a cultura, mudar, dar uma sacudida geral e voltarmos a ser o país de futebol. Temos condições para isso, temos talento, temos diferencial e agora precisamos ter treinador, que é um que não temos. Ah, você pode perguntar, mas nós vamos torcer pela França, a França, por que não torcer para a Argentina? Não, vou torcer pela Argentina porque os caras são muito zoeiros. Os caras fazem música tirando onda, tirando sarro com a nossa cara. Não esquecem, ficam nessa chateação. Já imaginou quatro anos tendo que aguentar aí os hermanos com as suas músicas, com a sua euforia? Não, deixa eles com dois, bem distante do Brasil, porque a França tem jogado um futebol melhor, a França tem jogado um futebol mais consistente, apesar de tantos desfalcos, hein? Tantos desfalcos, a França está jogando esse futebol, imagina se tivesse completinho. A Argentina que andou bobeando aí, a Argentina que eu conheço é aquela que perdeu para a Arábia na estreia. Então, vai ser um jogo duro, um jogo difícil. Acredito que vai ser um jogo tenso, com chances de prorrogação, mas que no final vai dar a França. O Mbappé é o melhor do mundo e o Messi vai fazer igual o Cristiano Ronaldo, sem Copa, para sossegar, baixar a bola. Eles não podem ganhar. Ganharam da Holanda nos pênaltis, já que o cara já estava ficando bravinho. O Messi que nem fala no campo estava ficando bravo. Então, tem que baixar a bola dessa galera aí, deixar a França ganhar. Não queria nenhum nem outro, mas a França fica menos ruim, né? Menos ruim porque a Argentina ninguém vai aguentar. Já pensaram quatro anos aí de zoeira dos caras? Não. Deixa eles de boa lá, quietinho, para não provocar o futebol brasileiro. Porque a gente já está de cabeça inchada, por conta da eliminação para a poderosa Croácia. Nós vamos ter que aguentar os caras argentinos, zoando a gente. Ninguém merece, né? Então, bora para a frente. Bola para a frente, França campeona 2022. Em cima da Argentina freguês. A Argentina que vai para a sua sexta final e vai ganhar só duas. Aproveitamento está ruim. O Brasil ganhou cinco de sete, né? O Brasil ganhou cinco de sete. Perdeu só noventa e oito e cinquenta. Então, é isso. Vamos escolher a França mesmo. Todo mundo corrente positiva, pensamento positivo. França campeã 2022. E aí E aí E aí